Após Virgínia Fonseca revelar em suas redes sociais que a sua filha Maria Alice, de um aninho, estava fazendo fisioterapia, as pessoas perguntaram à Virgínia o motivo e ela, claro, explicou nas suas redes sociais. E olha, Maria Alice hoje acordou não querendo conversa com ninguém. Vamos bora conferir esse show de fofura, mas antes, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Bora conferir! Galera, vocês não medem o meu nível de cansaço. Juro. Parece que, sei lá, que eu fiz muita coisa e nem foi, foi uma campanha rápida e tal. Sei lá, acho que a gente demorou quatro horas, mas eu tô muito cansada. E hoje, pra completar o meu dia, Maria Alice tem fisioterapia. E ela odiou ontem, mas é o melhor pra ela. Só que ela não entende isso ainda, né, gente? Ela tem um ano de idade, então... É sobre isso e tá tudo bem. Falei que a Maria tá fazendo fisioterapia, mas não falei o porquê. Então, meu direct tá assim, ó. Tá revendo, perguntando porquê. Gente, ela tá gripada e tá com catarro. Então, ela tá fazendo fisioterapia pra tirar o catarro. Fez a fisioterapia. Graças a Deus, mais um dia. E agora tá aqui brincando com a Tereza. Hoje a Tereza deu um lambejo nela. Parece que ela gostou. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já até tomei meu café da manhã, gente. Só que eu esqueci de vir falar com vocês. Eu tava com tanta fome que eu só cheguei e fui comendo. Mas a minha flor tá crescendo e tá aumentando a minha fome. Juro pra vocês. Tô comendo, ué. Comida, graças a Deus. Aqui em casa tem demais. É o que mais tem aqui em casa. Amor e comida. É. 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 Fui comer. Ficou cozinha. Maria Alice. Ah, eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Meu verdadeiro. Bom dia, peixe. Bom dia, peixe. Bom dia, peixe. Bom dia, peixe.